Senhor Presidente, senhoras e senhores, venho a essa tribuna tratar de um assunto semelhante ao que o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha tratou anteriormente, que diz respeito à necessidade, deputado, da reforma política. É bom dizer, o tema tratado aqui por Vossa Excelência, evidente que levanta uma série de bons debates sobre financiamento público de campanha, sobre lista fechada, enfim, sobre diversos temas que estão dentro do tema da reforma política. O que nós não temos dúvida, deputado Luiz Paulo, é da necessidade da reforma política. Isso não tem dúvida. Isso, evidentemente, todas as frentes, todas as correntes defendem isso. Qual a reforma política é o debate que se abre. O que não podemos mais tolerar ou achar que é aceitável é a posição do ministro Gilmar Mendes. E isso precisa ser cobrado de forma republicana. E é o que venho fazer nessa tribuna, presidente. O poder legislativo é diretamente atingido. A sociedade é diretamente atingida. O poder executivo é diretamente atingido. Não tem sentido. É bom dizer o que o ministro Gilmar Mendes está fazendo. Senhores, para esclarecer, a OAB, o Conselho Federal da OAB, entrou no ano de 2011, deputado Luiz Paulo. 2011, com uma ação direta de constitucionalidade sobre o fato de empresas doarem para campanhas políticas. Nós sabemos que empresa, quando doa para campanha política, está fazendo investimento. É melhor do que investir em cadeirinha de poupança porque o retorno é mais garantido. doe para a eleição e evite a licitação. É quase essa a regra. Então, evidente que fere a democracia. Então, a OAB, corretamente, encaminha essa ação direta de constitucionalidade. Em 2011, só começa a ser julgado, deputado Luiz Paulo, em 2013, no dia 2 de abril, ainda bem que não foi no dia 1º de abril, porque seria trágico, mas no dia 2 de abril, o ministro Mar Mendes pede vistas na votação. Uma votação praticamente definida em função do número de ministros, porque já tem 6 a 1 e são 11 ministros. Então, é uma votação já definida. Ou seja, não vai poder haver doação de empresas para a campanha política. Ora, é bom dizer, nessa conjuntura da investigação Lava Jato, de tantas denúncias recaindo sobre a Petrobras, acho que a gente sabe que esse problema não começou ontem nem hoje, e que precisa, sim, ser investigado. É necessário, as denúncias são muito graves, são muito sérias, mas essa ação direta de constitucionalidade é de 2011. Não é fruto de uma conjuntura, não é fruto de um momento onde se tem mais clareza sobre o efeito das doações de campanha, a relação entre doação de campanha, eleição e corrupção. Não, isso é anterior, até porque todos nós sabemos disso, isso não é novidade, isso não começa agora. E aí, deputados, é importante dizer que essa eleição do Supremo definida, o ministro Mar Mendes pede vistas, e até hoje, estamos terminando o ano 2014, desde abril de 2013, está sentado em cima. Qual é a razão? Quando um ministro pede vistas, é porque ele precisa se informar melhor para proferir o seu voto. Ele precisa ter mais informação. Seria muito importante que tivéssemos clareza de quais são as dúvidas do ministro Gilmar Mendes. Qual é o ponto onde o ministro Gilmar Mendes ainda não entendeu? Qual é a sua real dúvida para saber o que significa? Talvez, se estivesse mais atento à leitura dos jornais, esclarecesse as suas dúvidas e pudesse trazer de volta para a pauta do Supremo à decisão sobre financiamento privado das empresas sobre as campanhas políticas. É importante dizer que a gente está falando, deputados, fundamentalmente, das empreiteiras. Não são só as empreiteiras, mas as grandes financiadoras dessas campanhas são as empreiteiras, as conhecidas empreiteiras. E elas estão listadas em diversos escândalos. E aí, deputado Roberto Henrique, preside essa sessão. É importante dizer que isso não começa agora. Tem empreiteiras que financiaram a ditadura militar. Tem empreiteiras, as mesmas, várias que estão até hoje aí, que começam e têm um grande crescimento na ditadura militar. Financiam a violência do Estado, financiam a tortura, financiam o desaparecimento, financiam a violência do Estado contra os militantes políticos. A ditadura civil militar, ela não foi feita só pelos militares. Ela foi feita por um setor econômico que banca e que financia essa ditadura, financia a violência do Estado, financia essa página infeliz da nossa história desbotada da memória de tantas gerações. E são essas mesmas empreiteiras, ou algumas delas, outras são mais recentes, mas com práticas não novas. Essas empreiteiras, hoje, em pleno período democrático, inviabilizam, muitas vezes, a democracia quando fazem com que o processo eleitoral seja viciado pelo poder econômico. E por que essas empreiteiras financiam campanhas? Várias que têm lá o seu passado marcado pela ditadura militar, hoje, nos tempos da democracia, querem comprar a democracia e transformar a democracia num balcão de negócio. Não podem, não podem. E não podemos nós acharmos que a corrupção é um problema comportamental. A corrupção dos deputados da Lerge vai acabar quando todos eles forem honestos. Não, não é verdade. Isso aqui vai acabar, vai deixar de ser corrupto quando tivermos instrumentos de fiscalização, quando tivermos instrumentos de transparência, quando pudermos inibir aqueles que não são decentes de caráter. É aí que a gente pode reduzir. E muitos aqui sabem perfeitamente do que eu estou dizendo. É aí que a gente tem que criar instrumentos claros de transparência, de participação da população, que possam fazer com que o comportamento aqui dentro seja republicano e adequado ao que a sociedade exige. Para isso, a gente tem sim que mudar as leis. E a mudança no que diz respeito à possibilidade de financiamento de campanha é decisivo. Quem paga a orquestra é quem escolhe a música. Hoje, o sistema de transporte do Rio de Janeiro, deputado, o sistema de transporte do Rio de Janeiro está todo entregue na mão das empreiteiras. Quem administra o metrô é a OAS, a maior doadora de campanha do seu Cabral em 2010 e, de novo, repete agora no governo Pesão. Quem administra a Supervia é a Odebrecht, a mesma que ganhou de presente o Maracanã desse governo e financiadora desse governo. Financiou essa campanha. Quem financia a campanha governa depois o Rio de Janeiro. E prefeitos e governadores viram funcionários executivos do interesse desse capital. É isso que está em jogo. É uma afronta à democracia. Então, os mesmos que financiaram, vários que financiaram a ditadura, hoje ameaçam a democracia pelo seu poder econômico, porque não podem mais financiar a barbárie do Estado. Mas financiam políticos corruptos, financiam partidos que se locupretam exatamente dessa prática para ameaçar a democracia. É isso que está em jogo. É fundamental que a campanha possa ser feita com dinheiro transparente. É fundamental que a gente possa saber de onde vem, de onde cada um eleito pode pagar a sua campanha. Se o debate vai ser através do financiamento público, esse é um excelente debate que eu defendo. Agora, nesse momento, tem que ser só por pessoa física. Antes de votarmos qual é o pacote da reforma política, pelo menos garantir que só a pessoa física possa doar para a campanha. e que a gente identifique cada um deles. Acabar com a Samaracutaia e com o Nego. Porque é isso. Porque depois não adianta dizer que está horrorizado com a corrupção porque a estrutura é corrupta. A estrutura leva para a corrupção. E é disso que a gente está discutindo. Então, é fundamental que a gente cobre do ministro Gilmar Mendes uma posição. Porque ele não tem, o ministro Gilmar Mendes não tem o direito de superpor o seu desejo às suas supostas dúvidas à democracia brasileira. Importante também dizer que, com muito orgulho, eu digo que o PSOL foi o único partido que não aceitou financiamento privado de campanha. Foi o único partido que não aceitou o dinheiro das empreiteiras. Único. As empreiteiras financiaram todos os partidos, menos o PSOL. Porque isso não é um detalhe. Eu não estou falando só da campanha. Porque o que acontece na campanha é que se desdobra no governo. E aí o Rio de Janeiro é um exemplo disso. Como eu não quero deixar esquecido o esquecido ex-governador Sérgio Cabral, é importante alguns números. Por exemplo, deputado Gerson Berg, alguns doadores da campanha do senhor Cabral em 2007 que se repete em 2010 e quanto eles ganham de isenção. Vejam como é, para concluir, precioso, vejam como é um bom negócio financiar certas campanhas. A Gerdal doou ao Cabral 200 mil, doou ao PMDB mais 300, teve de isenção 4,8 milhões no governo Cabrão. A Queiroz Galvão doou ao Cabral 800 mil, doou ao PMDB 1 milhão, teve de isenção 4,2 milhões de reais no seu governo. A SHV Gás Brasil doou ao Cabral 200 mil e teve de isenção 190 mil. A cervejaria Petrópolis, quero dizer que essa cervejaria deve ter uma cerveja excelente, porque doou ao PMDB 800 mil e teve de isenção 78 milhões. 78 milhões. Haja serra. A Companhia Bebidas Primos Chincariol doou ao PMDB 800 mil, teve de isenção 36 milhões e a Odebrecht do o PMDB 200 mil, pelo menos é o que está aqui inscrito, e de isenção 234 mil. Olha, senhores, é evidente com esses números que são números apenas oficiais, apenas oficiais, diga-se passagem, é um ótimo negócio fazer doação de campanha, porque o retorno é imediato. O financiamento pode não ser público, mas o retorno para essas empreiteiras é com o dinheiro público que a gente perde nessa brincadeira de uma construção política feita de forma vergonhosa. Então, ministro Gilmar Mendes, é decisivo que o senhor, por favor, não prejudique mais a democracia e que devolva ao pleno a possibilidade desse voto e a definição de que empreiteiras e empresas privadas não podem financiar campanha porque não têm o direito de comprar democracia. Obrigado. Obrigado.